E te chumbo, filho da burra E te chumbo, filho da burra E te chumbo, ok E te chumbo, filho da burra E te chumbo, ok Sequentemente vai rolar um pente certo Tô indo indicar, essa noite vai ser foda Vizinhas daquela mais pra frente Pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Rafael Máximo Seu doidão Chama ela pra fulgurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eu sou o Jaque Matador Brota que não toca Tem um tabu do mundo Vem ser seu corpo balançado Vem ser seu corpo balançado Vem ser seu corpo balançado Vem ser seu corpo balançado